Atenção! Todo mundo que deixar o like nesse vídeo, se inscrever no meu canal e comentar a palavra coberta vai tá ganhando Robux grátis no Roblox. Oiê, caronáticos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal. Hey, lógico, Carol! E no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como ganhar Robux grátis no Roblox. Então, antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E agora, bora lá começar o vídeo! Gente, vocês precisam baixar esse aplicativo aqui na Play Store. O nome é Bling Store. E eu vou deixar o link dele no comentário fixado do vídeo. Daí vocês clicam no link e vocês vão ir direto pra Play Store e baixar o aplicativo. Aí, quando vocês instalarem, depois vocês vão abrir. E quando você abrir, você vai clicar ali embaixo, na cadeia feliz onde eu fiz uma setinha, gente. E daí, deixa eu mostrar pra vocês, né? Essa aí da minha conta é só pra mostrar pra vocês, gente. Olha só! Vocês vão clicar nesse botão aqui, ó. Logar, onde eu tô circulando. Aí, vocês vão clicar nessa bolinha. Vai aceitar os termos. E depois vão clicar aqui em entrar pela conta do Google. E vocês vão escolher uma conta do Google que tenha logado no seu celular ou tablet. Então, pronto. Eu já fiz login aqui. Tá vendo que tá meu nome aqui, Carol? E, bom, gente. É muito fácil ganhar Robux. Pra ganhar Robux, a gente precisa juntar pontos. Porque a gente troca pontos por Robux, né? E pra ganhar pontos, é só por um código de convite, gente. Daí, vocês têm que pôr esse código de convite aqui, que é o meu. Que é S7ZFPC. Não pode errar nada. Tem que ser esse código certinho, tá? Então, anotem no papel, gente. Daí, pra pôr o código, é só clicar nesse botão aqui em código de presente. Aí, aqui, gente. Ainda não é hora do código. Então, aqui você vai digitar, tipo, qualquer letra ou qualquer número que você quiser. Olha só. Daí, você vai clicar aqui nesse botão intercâmbio. E daí, gente, vocês vão clicar aqui em vá para a página de código. E daí, sim. Quando vocês clicarem nesse botão, vocês vão por uma página. E vocês têm que colocar aquele código lá certinho. E clica em enviar, certo? Olha, gente. Vocês vão pra essa página aqui. Daí, vocês vão pôr o código aqui, né, gente. E vão clicar em enviar. Você pode pôr uma vez. E é na hora que você baixar o aplicativo. Você já abre. Faz o login com a sua conta. E põe o código na hora, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Eu já tô com 7.912.280 pontos. Então, é isso. O código que tem que clicar é esse daqui. E é isso. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Amo vocês. Tchau, caronáticos. Tchau, caronáticos.